Agora são 7h27, 7h27. A ministra Marina Silva participou de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente e prometeu que vai resistir ao desmonte da pasta depois da polêmica com a exploração da Foz do Amazonas. Reportagem de Brasília de Bruno Pinheiro. Na audiência que durou mais de 5h, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou estar muito tranquila com a decisão do governo de indeferir a licença ambiental para a perfuração de poço de petróleo na Foz do Rio Amazonas. E que a estatal ainda poderá apresentar um novo pedido, mas que sejam atendidos os requisitos técnicos. Após o assunto surgir, um embate tem surgido entre os ministros do governo Lula. Agora mesmo nós tivemos uma reunião de governo nessa polêmica de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E o governo tomou a decisão de que projetos de altíssimo impacto ambiental terão que ser vistos olhando ou para a bacia hidrográfica ou para a área de abrangência do empreendimento. A partir da avaliação ambiental estratégica. E a gente tem que ter a ética. Não é a ética de conveniência. É a ética dos valores. Não é a ética de circunstância. A ministra Marina disse que entende a repercussão do assunto, mas que às vezes se perde muito tempo com atalhos e que não quer destruir recursos de milhares de anos em busca de lucros de poucas décadas. E que sobretudo é necessário respeitar a lei. A lei que foi criada que obriga a avaliação ambiental estratégica ou avaliação ambiental integrada ou avaliação ambiental para a área sedimentar foi em 2012. E que houve uma decisão de fazer para alguns empreendimentos e outros não. Na categoria do outros não entrou a margem equatorial. Poderia muito bem ter feito o referido estudo da área de abrangência dessa quantidade enorme de 200 perfurações, mas não foi isso que foi feito. E obviamente que a lei é para ser cumprida. Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi ouvido na Comissão de Infraestrutura. E segundo ele, o grande embaixador da legalidade ambiental é o presidente Lula. É inadmissível que nós tenhamos um subsolo de um país transcontinental com a nossa dimensão territorial dependente do potássio, dependente do... Quando se fala em transição energética, não há como dissociar da mineração. Três semanas se passaram, quando eu fui surpreendido com a decisão, sem um debate mais profundo. Um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Omar Aziz, ele também disse que atualmente existem dois governos. Eu apoio o presidente Lula, eu apoiei o presidente Lula. Ele já teve um calo no primeiro governo dele com a senhora Marina Silva, tá certo? E esse calo não tinha bolha. Agora esse calo vai ter bolha. Nós temos que ter um governo. O governo tem que conversar entre si. É vergonhoso. E não converse. Parece que o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente é um governo. E o Ministério das Minas e Energia, Petrobras, é outro governo. O governo que não tem transversalidade não anda. Nós defendemos a população que mora na Amazônia. Ela tem que comer e beber. O segundo desafio de Marina Silva será no Congresso. Nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula. Não basta a ministra de meio ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. Os parlamentares articulam para esvaziar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente na medida provisória da esplanada. A MP foi aprovada nesta quarta-feira na comissão mista e aguarda ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, Diogo Schelp, a gente acompanha esse embate entre ministros de Minas e Energia e de Meio Ambiente. O que deve ser observado e como o Lula deve se posicionar e o que ele deve decidir, o presidente? É, Lula está enfrentando aí uma grande encrenca, o grande desafio da governabilidade e o desafio de atender a agenda política de sua base, a agenda política do PT ou dos partidos que formam aliança com o PT. Veja, é muito salutar, é importante que se defenda, que se possa fazer a exploração de minérios, de petróleo na Amazônia, desde que, obviamente, sejam respeitadas regras ambientais. Mas existe uma falácia nesses argumentos que muitas vezes são usados para defender esses projetos, que é o de que a população ao redor vai enriquecer, vai haver uma grande melhoria na qualidade de vida. Isso não é verdade. Quando se observa no entorno dos locais onde há exploração de petróleo da Petrobras na Amazônia, por exemplo, você tem ali o fino da arte, da engenharia, da exploração de petróleo, vem gente de fora, de níveis superiores e tal, mas a população em si, ribeirinha, que vive ao redor não mudou grande coisa a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então, essa é uma falácia que é preciso usar os argumentos corretos para defender a exploração de petróleo. A questão é técnica. Se as garantias de proteção ambiental apresentadas pela Petrobras não foram suficientes, que elas sejam mudadas, que sejam apresentadas novas garantias, novas formas de compensar qualquer impacto ambiental que possa vir ou ocorrer. Isso significa que essa exploração não está descartada. Agora, o que está acontecendo com a Marina é basicamente uma queda de braço com o Centrão, que viu uma fragilidade na ministra e está tentando passar a boiada por cima dela. Luiz Felipe Dávila, aqui conosco também no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Dávila. E é saber se Marina Silva vai resistir a essa queda de braço, não é? Verdade. Tiago, bom dia. Tiago, Adriana, Shelp, Capês e a toda a nossa audiência. Olha, essa questão do meio ambiente é muito importante. Sabe por que está tendo bate-boca entre os ministros? Porque não tem uma visão clara da política ambiental do governo. Marina Silva ainda tem uma visão antiquada, que conservar é não deixar fazer nenhuma exploração. Não é isso. E o outro lado é a Petrobras, que continua insistindo na exploração de energia fóssil, que é alguma coisa que está caindo no mundo. Então, qual é o grande problema desse tema? O governo precisa entender que precisa do mercado para fazer com que a política ambiental transfira a renda para o bolso das pessoas. Por exemplo, a questão da Petrobras tem que ser técnica. A Petrobras é a empresa com maior competência no mundo para explorar petróleo em águas profundas. E isso pode gerar muito royalty. E aí, Diogo, é o contrário. Vai ter muita receita dos estados do Norte, do Rio Grande do Norte ou Amapá. Vai ter muita receita por causa do royalty do petróleo, que hoje, vocês sabem muito bem, é uma das maiores receitas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo e de outros estados. Então, assim, vai ter mais receita, sim. Mas o ponto não é receita. O ponto é que o IBAMA não pode demorar 3, 4, 10 anos, às vezes, para dar uma licença ambiental para começar a explorar alguma coisa. Então, o que esse governo precisa fazer? Para ter uma ideia, para o nosso ouvinte da Jovem Pan aqui, um terço do território nacional é reserva ecológica, reserva preservação. Outro terço é agricultura, pecuária, cidade e infraestrutura. E tem um outro terço, que nós estamos falando mais de 286 milhões de hectares, que são pequenas propriedades. É aí que tem que se fazer a maior transformação ambiental do Brasil, que é o plantio de árvores, financiado por dinheiro internacional, pode gerar bilhões de reais, mais de 7 milhões de empregos e renda, principalmente, para a população mais pobre. É assim que se faz uma política ambiental, conciliando com o mercado.